Cadê a Alisson? Deixa eu ver aqui. Alô Alisson! Bota o tempo, meu filho! Ô Alisson! Tô falando das lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste, quer comprar barato de verdade, procura as lojas Imperador. Parcelão de Lucena, em frente à Lagoa, ao lado do Banco Itaú, tem meu amigo Alisson. Guguinho, o que é isso, hein, Guguinha? Vamos lá, isso aí é uma fibra siliconizada ali, de um quilo, viu? Pra botar dentro do travesseiro. E isso, cara? Dá uma mufada. Pra quanto, pacotão? Tá vinte e dois e noventa. Repita! Vinte e dois e noventa. Vinte e dois e noventa! O pacotão! Aquela toalha. Toalha escolar. Tensão, escolar, pro menino voltar pra escola. É, pra botar o lanche. Aqui, vai dentro da lancheira. E isso aqui é ideal, tem as branquinhas lá, não sei se veio aqui, pra você que é manicure, pedicure, tem um preço bom. Diz o preço aí, Guguinha. Um e vinte e cinco. É, não. Um e vinte e cinco. Qualquer cor, tudo isso, um e vinte e cinco toalha escolar. Preço de pipoca box. Eita, mexendo a mulher. Olha. Vamos aqui. Olha aqui, deixa eu trazer aqui. Jogo para banheiro, três peças, viu? Ó, tem várias tonalidades, você vai encontrar lá na Jorge Desimperador. Jogo para banheiro, uma, duas, três peças, fica no chão. Tem lá, tudo isso, quanto, Guguinha? Dezenove e sessenta centavos, Erlino. Aí, é, dezenove e sessenta. Tô vendo aqui, ó, tem a linha de lençóis avulso. Vai, puxa. Você vai encontrar na Jorge Desimperador. Tem várias tonalidades. Essa aí é toalha de mesa para quatro cadeiras, Erlino. Isso aqui, toalha de mesa? Preste atenção, é... Não, meu filho. É de olho no lance, viu? É não. Esse de cima aí, ó. Isso aqui, toalha de mesa? Isso. Isso aqui, toalha de mesa? Sim. E é? Quatro cadeiras. Para quatro cadeiras. Para quatro cadeiras. Linha arco-íris. R$ 25,50. É, tem certeza? Se não for os preços que empacam, eu vou selar, viu? Tô aqui, ó. Tem também para criançada. Toda linha, você vai encontrar aqui para criançada. Linha arco-íris. Procura o Alice. Esse mesmo, tá certo, tá certo. Agora, eu acho que essa daqui, agora... Viu, Guguinha? Isso aqui é a toalha de mesa, que você errou naquela... Cadê? Essa é a toalha de mesa. Você se confia. Ó, toalha de mesa, recapitulando. Vai comigo no replay, rapaz. Diga aí, toalha de mesa. Toalha de mesa é R$ 14,30. Para quantas? Para quatro cadeiras. Essa é a toalha de mesa. Agora, eu digo o Queen aqui, agora. Que eu tô dizendo que isso aqui é lençol, avulso. É porque não tem nada aí, ó. Diga aqui, meu filho, o preço. Diga o preço. R$ 25,50. Para Queen. Queen. Isso. Queen é aquela que é duas cramas. É grandona. É o cantor Queen, né? É Queen. Eu tô dizendo, eu conheço os produtos da Imperador, rapaz. Lá, quer comprar barato, procure meu amigo o Alice. Alisson, é. Parque Solano de Luceno enfrenta a Lagoa ao lado do Banco Itaú. Chega lá, como é o nome do gerente? Alisson. 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 Vamos falar de... Viu. Seu vítima. Seu vítima. Seu vítima. Obrigado.